Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta A nossa maravilhosa série de Transporte Fever aqui Onde estamos milionários, galera, milionários Eu não me lembro exatamente qual ano nós paramos no episódio anterior Mas, agora é 1870, ou seja, passou 20 anos desde o início da jogatina A jogatina começa em 1850 E nós já pagamos todos os nossos empréstimos e temos 5 milhões em caixa, tá galera? Deixa eu pausar, que eu tenho uma ideia aqui Eu tava com uma ideia, eu tava analisando as possibilidades aqui Enquanto não sai nada novo, tá? Eu vou tentar conectar uns lugares mais próximos Tem dois lugares possíveis Um dos lugares seria investir ainda mais que em Houston City Que inclusive cresceu muito, olha só 416 pessoas aqui dentro da cidade já Isso é muita coisa, tá galera? Isso é muita coisa, já cresceu bastante aqui a cidade Ela começou com 180, se não me engano, né? Acho que foi alguma coisa assim Mas agora eu tô pensando em investir aqui em Cleveland, galera, tá? Ah, tá Uma das possibilidades seria aqui em Winston Sale De entregar pão, né? Porque eu tenho uma fazenda aqui próxima Eu tenho uma fábrica de pão Então seriam todas as rotas curtas aqui, né? O maior problema, tá? O maior problema é o seguinte Se nós olharmos aqui nos carros O carro que entrega pão é isso, tá? O carro lá, a gôndola Enfim Ah, não sei falar o nome disso Isso aqui Essa coisa Ele É o que entrega pão, tá vendo? Só que o cara que entrega cereais é a gôndola Tá vendo, galera? Então eu não conseguiria em um mesmo trem Em uma mesma rota Entregar pão E entregar cereais, né? Isso Isso torna Isso aqui vai ser profitável Vai dar grana Mas não vai dar tanta grana quanto essas coisas Olha esses números, galera Isso aqui é maravilhoso 300 mil, 300 mil, 300 mil, 470 mil Tá dando muito dinheiro isso aqui Tá? Então esse é o ponto Primeiro Não vai fazer tanto dinheiro quanto esses outros lugares Isso aqui Perdão, galera Uh Crise de tosse aqui Ah Não vou conseguir, galera Fazer tanto dinheiro quanto aquela região ali Eu analisei o mapa aqui Eu não encontrei nenhum ponto Tão bom quanto aquilo ali Até porque aquele ponto ali Tá meio que Tá praticamente perfeito, tá? Mas eu achei um ponto legal Achei um ponto bem legal aqui Olha só Aqui Nesse lugar aqui Nós temos Madeira Aqui faz tábuas E aqui Faz ferramentas E melhor ainda O lugar que precisa de ferramenta É aqui em Cleveland, né? A cidade é pequena A produção aqui A quantidade de ferramentas necessárias Ainda é pequena Mas o fato é que ali precisa de ferramentas Certo? Dito isso, galera Olha só Que legal aqui Eu tenho a possibilidade de A primeira coisa Antes de falar disso A primeira coisa O carro que entrega Tábuas É o mesmo que entrega Madeira Tá? Então aqui Dessa forma Eu tenho a seguinte possibilidade Eu Hum Não, não vai funcionar Eu tenho a possibilidade De fazer o seguinte Pegar madeira aqui Transportar pra cá Pegar as tábuas Transportar pra cá E daí pegar as tábuas aqui E entregar aqui Nas ferramentas Tá? Essa viagem de volta Infelizmente Ela não Assim Esse carro vai vir vazio Isso aqui tá longe De ser ótimo Não é ótimo, galera Mas pelo menos Mas pelo menos eu vou ter essa rota de ida E essa rota de volta Com carga Significa que eu vou fazer Muita grana aqui Aqui vai ser um profit normal E daqui pra cá Vai ser um profit normal Acho 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 Que vai valer a pena Assim Deixa eu dar uma olhada Aqui Os lugares que precisam de ferramenta Não desse lado Isso aqui é meio ruim Pra falar a verdade Se eu conectar isso aqui Eu basicamente já cobro Tudo que precisa de ferramenta Em uma única Em uma única estação aqui Quase tudo Deixa eu ver isso Deixa eu planejar isso aqui melhor Galera E eu já volto com vocês Não sei onde é um segundo Ok, galera Estava organizando as coisas aqui Vamos Eu quero Que esse cara Aponte aqui um pouco pra baixo Mas até Um pouquinho pra cá Assim Tá? Porque De qualquer forma Eu vou ter que fazer A saída também Pra as tábuas lá embaixo Então Acho que isso aqui Tá bom assim Perfeito Esse cara aqui Eu gostaria que apontasse Pro outro lado Alguma coisa assim Alguma coisa assim até Acho que isso tá ok Perfeito E aqui Eu também vou precisar De uma saída Deixa eu construir uma Uma rua Paralela Aqui Maybe Na verdade Eu não sei se uma rua Assim me ajuda Uma rua sim Talvez Acho que uma rua sim Ajuda E eu quero Uma coisa Paralela Aqui Assim Assim Vai ser Um pouco complexo Mais ok Mais ok Ok E aqui eu quero Uma Uma estação aqui Acho que isso aqui Tá perfeito São muitas estações Não sei se vai dar pra usar Mas ok Acho que isso aqui Vai conectar tudo Agora olha só Nós precisamos aqui Primeiramente É Esse lugar aqui Só uma estação Está ok Por enquanto Esse lugar aqui Eu vou precisar de duas estações Definitivamente Eu vou precisar de duas estações Então Eu quero Esse trilho Deixa eu configurar isso aqui Eu quero Uma segunda Não Segundo trilhos Segundo a ordem de trilhos aqui Perfeito E também Eu vou colocar Uma segunda Plataforma Oh Frap Olha só Perfeito Ok Ok Agora Deixa eu fechar isso aqui Vamos pegar nossos trilhos Vou passar esses trilhos Esse cara Eu quero Conectar ele Com esse primeiro O primeiro Tudo 120 Tudo 120 Maravilhoso Isso aqui Tá ok Por favor Agora esse cara Eu quero conectar Aqui embaixo Tudo 120 Também Isso é maravilhoso Perfeito Isso aqui Tá ok pra mim E esse cara Ops Ops Esse cara aqui Vai ser um pouco mais complexo De conectar Provavelmente Então eu vou fazer ele mais Ah Na verdade não Na verdade não 120 também Tudo aqui Maravilhoso hein galera Perfeito Então Essa Essa entrega aqui Tá Ela vai Vim com carga E vai voltar com carga Isso aqui é maravilhoso Isso aqui Isso aqui é excepcional Pra gente Ah Eu preciso Eu preciso De onde meu trem Vai sair Do meu depote Deixa eu pensar Aqui Poderia colocar ele virado Pra cá Acho que não teria problema Vamos criar Um depote Aqui galera De onde meu trem Vai sair Perfeito Vou criar ele Virado contrário Por favor Um espaço Pra eu ampliar A plataforma Caso seja necessário Deixa eu virar isso aqui Pra colocar O máximo Do lado Do lado aqui Possível É Eu não vou conseguir acompanhar A curvatura A não ser que eu coloco Ah Ok Tá ok Centro tracks Pra cá Beleza Conectou Deixa eu colocar Nossos sinais aqui Se você tiver vendo Você pode parar aqui Se cara estiver vindo Por favor Para aqui Se você estiver vendo Para aqui Perfeito Ok 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 Então Nós vamos precisar Primeiramente Vamos criar as linhas Galera Vamos criar as linhas Essas linhas aqui Vai ser Cleveland Sun Mill Na verdade Essa linha aqui Ela vai ser Daqui Pra cá Perfeito E é isso Basicamente isso Isso aqui vai ser Ah Mold Sun Mill Inclil Perfeito Mold Sun Mill Inclil Madeira Sun Mill Tá Agora Eu preciso também criar Ah Importante Importante Uma das coisas Importantes aqui Galera Também É conectar essas coisas Nós vamos precisar Conectar esses tracks Aqui De alguma forma Uma coisa assim Para que eles tenham A possibilidade De De Transferir De um lado Para o outro Aqui Estou ok Estou ok Vou colocar assim Só para facilitar Isso aqui também Estou ok Perfeito Agora Deixa eu colocar os tracks Aqui Os pontos de parada Então Quero Se você estiver vindo Eu quero que eu separe Antes Perfeito Alguma coisa assim Ok Ok Agora Isso aqui é uma unicação Isso aqui está conectado Corretamente A outra linha Que nós vamos precisar Essa linha aqui Vai ser Daqui Até aqui Ela vai ser Essa linha aqui em particular Ela é uma linha Que vai carregar Plank Plank Tools Livre Perfeito Só mil Plank Tools E essa última linha aqui Já que ela já está aqui Ela vai ser daqui Para cá E ela é uma linha Que vai carregar Tool Livre Perfeito Só que isso aqui está um pouquinho errado Galera Eu sabia que eu estava fazendo caquinha Aqui Espera aí Vamos Arrumar Espera não ter problema Que essas duas coisas aqui Fiquem Em conflito Eu vou adicionar mais um track Para esse cara Sempre poder parar aqui Deixa eu ver se isso é necessário Não é Tudo bem A gente não vai fazer isso agora Deixa eu de jeito que está Me arrependi Eu gastei 40 mil aqui A toa Deixa eu ver se eu baguncei A minha linha Acho que não Acho que isso aqui está correto Perfeito Ok Então vamos lá Agora é a hora de comprar Nossos trens Primeiro trem aqui Que eu vou colocar Vou comprar um veículo Poderia comprar ele maior Para aguentar mais carga Acho que isso é uma boa Na verdade Principalmente esse primeiro Esse cara aqui Ele vai para a linha Deixa eu ver a cor Plank Tools É verde Verde escuro Esse verde escuro aqui Ok Deixa eu comprar Adicionar ele Deixa eu colocar o cargo De Plex Essa aqui Certo Ok Vamos colocar o máximo que eu puder Ok Até aqui Uau 3 milhões e meio Uau Holy shit Por que esse cara é tão caro Ele é o dobro de preço Desse cara Ele é o dobro de preço Pensando bem Não sei se vale a pena Não Ele iria carregar 105 Tá Vamos ver Quanto que Esse cara carregaria Vou adicionar ele E vamos adicionar As planks Aqui 2 milhões Ok Bom Vamos com esse cara Assim Ok A gente tem um melhor Vamos usar o melhor E é isso Ok Principalmente que esse cara Aqui é o cara Que vai fazer grana Pum Lá você vai todo meu dinheiro Esse trem aqui Em particular Eu quero que ele vá Ah Você tá na linha errada Era a linha laranja Oh no Tudo bem O verde foi pra laranja Whatever Depois Em algum momento A gente muda isso aí galera Deixa eu pegar mais um empréstimo Aqui Pra eu fazer um outro Um outro Trem Tá Vai pegar As tábuas aqui E trazer pra cá Deixa eu pegar ele aqui Ah Perdão Não Ah Você Eu acho que Esses eu vou colocar Os normalizinhos Mesmo galera Porque eu vou precisar de dois Vou precisar de um pra cá Pra cá E de um de cá Pra cá Ah Você Eu vou colocar o laranja Errado Tá trocado Mas enfim O riso O ariris Vou adicionar você Você vai carregar Tábuas também Né Então estou ok Um Dois Três Quatro Cinco Consigo fazer dez Eu sei o que Vou comprar você E você vai pra linha Pra essa linha aqui Além disso Tá Eu esqueci de colocar alguns sinais Daqui a pouco eu vou fazer isso Além disso Eu gostaria Que É isso aqui Eu vou ter que mudar mesmo Deixa eu pegar mais um empréstimo Perfeito Eu gostaria de outro trem Que cor que é essa linha aqui? Marrom Ok Ah Vou adicionar você Olha Deixa eu tirar Eu quero marrom Pronto Agora sim Eu vou adicionar você E você tem que carregar Ferramentas Oh crap Eu vou adicionar você Eu vou adicionar os cargos Senão não vai adiantar Correto Um Dois Cortar errada Pronto Um Dois Três 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 Perfeito Minha stream aqui vai pra linha Dúcleo Não foi possível achar um lugar de parada Bom Imaginei Deixa eu configurar isso aqui Vamos colocar os tracks aqui do outro lado Estava certo A gente esqueceu de configurar isso aqui corretamente E deixa eu colocar a plataforma aqui do outro lado também Sempre isso aqui Odeio quando eu faço isso Certo Eu dou isso Mesquite Ok E além disso nós vamos Fazer isso Vamos colocar a nossa Conexão aqui Perfeito Perfeito Em algum momento tem que ser possível Passar daqui pra cá Certo Eu vou Colocar aqui pra frente E daqui pra cá Só pra ter um espaço aqui Perfeito Além disso nós usamos os sinais Você tá vendo Você por favor Na verdade se você tá vindo Você pode parar Aqui Você também pode parar Aqui E a escala pode parar Perfeito Agora isso aqui tá ok Agora isso aqui tá ok Vamos lá Você Esse trem Então eu vou levar pro Ali a marrom What? Como assim? Pera Ali a marrom tá correta? Vou tirar isso aqui Pronto Eu fiz ela Agora eu acho que ele vai Why? Vem pra cá Ele deveria ser capaz De chegar lá Bom Deixa eu deixar rodando aqui um pouquinho Galera Vamos ver o que vai rolar Investimento bem alto Aqui Sai o laranja Que tá do lado errado Mas tá ok Essa linha aqui vai me dar um prejuízo Por algum tempo Deixa eu empagar esse emprego O verde tá ali esperando Agora ele vai sair Ah Uma coisa que é muito importante Que eu esqueci de setar Uma coisa que é muito importante Que eu esqueci de setar Eu tenho que setar corretamente O que que tá em qual lugar Aqui Deixa eu abrir isso aqui A verde É do terminal 2 A verde é do terminal 2 Verde terminal 2 Isso tá correto Laranja aqui Ok Isso também tá correto E essa marrom aqui Talvez tá correta Só isso tá ok Isso tá ok Deixa eu fazer só uma coisa aqui Por garantia Perfeito Deixa eu colocar os tracks Se você tiver vendo Você para aqui Se você tiver voltando Você para aqui Perfeito Ok Então aqui O laranja Foi para a rota verde dele E essa rota aqui Está ok É isso mesmo Só preciso que isso aqui É a quensa Para a gente configurar Ela corretamente O verde veio Para a rota correta Dele também Uma das coisas Ah aqui já está Com o celular Ok Aqui embaixo Aqui embaixo não tem Mas eu tenho aqui na frente Então Sem problema E esse cara aqui Deveria Como que ele não achou O path dele O path dele aqui na frente Como ele não consegue sair Deixa eu ver se eu consigo Tá Deixa eu mandar ele para verde E depois da verde Eu vou trocar ele Claro que ele estiver aqui na frente Eu troco ele para marrom Provavelmente assim ele vai conseguir Ei O que? Cadê? O que? Ei O que? Espera Não Não faça isso Pelo amor de Deus Quer saber? Vem disso aqui Deixa eu fazer isso corretamente Segundo galera Vai dar certo Ok galera Olha a verdade É isso aqui Não foi legal Não sei por favor Faça no reverso Volta Porque daí vai dar certo Deixa esse cara chegar lá Na hora que esse cara chegar lá As coisas vão começar a funcionar Toma lugar aí Você tem que esperar aí Ah sério Acabei de comprar um monte de veículo Agora veio um veículo novo Yeee Posso dar igual Ok Agora ele conseguiu ser setado Pro ver Pro marrom Tá vendo? Deveria ter setado ele desde o início Agora vai funcionar Agora vai funcionar E agora eu preciso esperar essas rotas aqui aquecer Pra que eu consiga fazer essas indústrias aquecerem Pra que eu consiga fazer de fato o necessário aqui Configurar essa coisa da maneira correta Aqui eu já estou produzindo plank Que é maravilhoso Provavelmente significa que eu já estou entregando madeira aqui também Que também é maravilhoso Essa rota aqui já deve estar dando grana então A rota laranja E agora eu tenho que começar a escoar essas plantas aqui E agora eu tenho que começar a escoar essas plantas aqui Aqui quando você chegar em Cleveland aqui eu quero que você só saia daqui lotado Aqui é importante você sair lotado Em Cleveland Anex Que é provavelmente É esse lugar aqui Isso aqui não interessa Ok Já você Não Já você Estou em Cleveland Quando você chegar em Cleveland Anex Eu quero que você só saia lotado também Isso aqui Enquanto você não lotar Eu não quero que você saia daqui Já pode ir Vou pagar alguns empréstimos aqui Ok Vai ficar esperando aqui Até lotar de ferramenta E só depois que ele estiver lotado de ferramenta Ele vai entregar aqui Maravilhoso galera Galera é o seguinte Vou encerrar esse episódio Eu acho que nós estamos muito bem Obrigado Nossa jogatina está bem boa A gente está lucrando muito Essas aqui que estão negativas Elas vão começar a lucrar Essas que estão negativas em particular Não vão lucrar tanto Porque elas só tem um lado De entrega de grana Mas essas outras estão lucrando muito Olha essa galera 637 mil daqui pra cá E daqui pra cá É muita Muita grana E a nossa De combustível aqui Ela é infinita Cadê Principalmente a vermelhinha aqui 480 mil Uau Muita grana Galera vou encerrar No próximo episódio Eu provavelmente Vou fazer Essa Esse lugar aqui De materiais de construção Começar a funcionar Vou entregar aqui Vou começar a investir Nessa cidade Pra ter mais pessoas Uma vez que eu tenha Bastante pessoas Nessa cidade Talvez eu interligue As duas cidades I don't know De alguma forma Não sei Essa cidade aqui também Ela precisa de ferramentas Materiais de construção Tá vendo O único lugar No mapa No mapa Que eu produzo Ferramentas E materiais de construção É aqui embaixo Não tem outro lugar Então ainda tem isso Galera Meu nome é o Aka Um abraço Até mais Tchau Tchau